E a gente continua falando sobre a Black Friday. Os preços estão em queda. Um levantamento aponta que os consumidores também gastam este ano. Tendem a gastar este ano, em média, um valor de até 500 reais. É isso mesmo, você escutou, 500 reais. Roda aí, balança. O movimento nas ruas e nas lojas já é intenso. Todos querem aproveitar os descontos especiais da Black Friday. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que mais de 5 bilhões de reais serão movimentados no país durante a data. E os comerciantes se prepararam para as vendas. Hoje, dentro das ofertas, a gente trabalha com ofertas de 50% até 80% de desconto. Essas ofertas que em toda a categoria da loja tem oferta exclusiva, tanto linha infantil, toda a linha capilar, os medicamentos do dia a dia, OTC. Então, o cliente vai vir na loja e vai ter a percepção que vai estar economizando conosco no dia a dia. Entre os itens mais procurados pelos consumidores, o levantamento aponta destaque para televisores, ventiladores e outros aparelhos eletrônicos. Mas em tempos de promoção, o cuidado com a boa aparência e a saúde dos olhos também ganha destaque. É a aposta desta ótica no centro de Valadares. A gente aproveita essa Black Friday para trazer, literalmente, esses modelos que as pessoas desejam e a gente está sendo surpreendido, porque a gente tem realmente atendido aquilo que as pessoas têm buscado. De acordo com a pesquisa, na Black Friday deste ano, cerca de 55% dos produtos estão com tendência de redução nos preços. Uma ótima notícia para os consumidores, cuja maioria, cerca de 23%, pretendem gastar até 500 reais nas compras deste ano. E a expectativa dos comerciantes para este ano é positiva em relação às vendas. A expectativa é melhor a gente crescer no mínimo, talvez 10%, em cima do que a gente vendeu no ano passado. Acreditamos que superamos 15% a 20%, porque começamos antes um pouco mais, mas a gente tem essa expectativa para amanhã também. Mas atenção, o consumidor que pretende fazer suas compras na Black Friday precisa tomar alguns cuidados para não cair em ofertas enganosas e nem ser vítima de golpes. Temos duas situações, a compra na loja física e na loja virtual. Na loja física e também na loja virtual, é muito importante que o consumidor faça aquela pesquisa antes de comprar para saber se realmente o preço está bom mesmo, se é aquela oferta irresistível. Porque muitos consumidores, muitos lojistas, eles aumentam, elevam os valores um pouco antes para depois dar um desconto no grande dia. Outra situação também que é importante para o consumidor é quando for comprar na loja física, não esquecer de testar os equipamentos. A atenção deve ser redobrada no caso de compras na internet. Já na loja virtual, a atenção é dobrada, tendo em vista que muitos sites são de pessoas fraudadoras, que quase elaboram aquele site exatamente para aproveitar esse momento de compra, de ofertas especiais. E aí E aí E aí